Imagina o seu favor, Deus começa a consumir cada desejo nessa hora Nós queremos te pedir que esses sonhos sejam realizados Que cada pedido nessa hora seja levado ao meu trono Vamos lá, nós temos o seu pedido Senhor, nós queremos te pedir, queremos fazer o teu apósito no nosso mesmo Nós queremos lá todos os dias Para que cada pedido seja consumado, seja realizado Senhor, eu vou te pedir que tu abra fogo de emprego Que tu venha realizar sonhos, que tu venha realizar sonhos materiais Que tu venha realizar crescimentos espirituais Nós queremos te pedir em cor de Deus Que o Senhor venha queimar Que venha queimar cada pedido nesse como sacrifício vivo Que nós queremos, Senhor Que nós queremos ver os nossos pedidos realizados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Começa agora a clamar o pedido que você fez Começa a determinar o reino espiritual Porque a palavra tem poder E nós prometemos que no final desse ano Cada jovem voltará aqui E estará aqui conosco Irá para dar, para dar a vitória Para dar a conquista Para dar a realização Porque nós somos jovens vencedores E que você está em ti, Jesus Como uma chegada